Fumo nessa, galera! Tão longe de você Mas eu vou voltar, oh meu amor Não se esqueça de mim Eu quis ficar perto de você e não sair Mas a vida quis assim Não tarda o sol Vai iluminar o nosso amor E a saudade vai ter fim Eu vou cantar nossa canção de amor E que vai ser tudo de bom E a gente vai fazer o carnaval Uma alegria, um amor sem fim Oh, meu anjo bom, quero você Perto de mim Perto de mim Oi, a gente vai fazer o carnaval Uma alegria, um amor sem fim Oh, meu anjo bom, quero você Perto de mim Tão longe de você Mas eu vou voltar, oh meu amor Não se esqueça de mim Eu quis ficar perto de você e não sair Mas a vida quis assim Não tarda o sol Vai iluminar o nosso amor E a saudade vai ter fim Eu vou cantar Nossa canção de amor E que vai ser tudo de bom Todo mundo com a mão em cima Jogando pro lado É isso aí, tá lindo Uma alegria, um amor sem fim Oh, meu anjo bom, quero você Perto de mim A gente vai fazer o carnaval Uma alegria, um amor sem fim Oh, meu anjo bom, quero você Perto de mim Oi, oi, a gente vai fazer o carnaval Uma alegria, um amor sem fim Oh, meu anjo bom, quero você Perto de mim Perto de mim Oi, a gente vai fazer o carnaval Uma alegria, um amor sem fim Oh, meu anjo bom, quero você Perto de mim Valeu! Valeu, galera! Uh!